A quarta-feira começou com o anúncio que todo torcedor colorado já sabia que aconteceria, mas estava aguardando. Luiz Adriano, agora oficial, Luiz Adriano está de volta ao Internacional e já tem data de chegada e data de reestreia pelo clube. Também quero falar com você sobre Charles Arangues, pois havia uma polêmica muito grande envolvendo os valores que Arangues gostaria de receber, por isso o Internacional não estava prosseguindo com a negociação lá atrás. Eu já dei minha opinião aqui em vídeos anteriores sobre o salário que Arangues estava pedindo para voltar ao Internacional, mas nós temos nova informação sobre o salário que Arangues topou para retornar ao Inter. E olha, é surpreendente. E também sobre Johnny. Johnny, que como eu já falei também em vídeos anteriores, quem acompanha o canal sabe, ele renovou há pouco tempo e eu disse em um dos vídeos anteriores que esta renovação era para a venda, pois bem, Johnny recebeu uma nova sondagem do futebol europeu e, repito, como já afirmei em vídeos anteriores, ele deve ser o próximo vendido pelo Internacional. Enfim, um vídeo recheado de informações para vocês sobre o nosso Colorado. Mas antes, um convite especial para ti que é bom de palpite, gosta de futebol, basquete, vôlei, futebol americano, rugby, bem, enfim, todos os esportes estão lá na KTO. Acessa kto.com, cria tua conta com cupom de bônus Lennon para tu ganhar 20% extra no teu primeiro depósito. Mas lembrando, esse bônus só é válido para contas novas. Então, se tu ainda não tem, acessa o link, cria tua conta com cupom Lennon e aproveita este up, este extra que a KTO está te oferecendo. Bom, vamos lá então, Luiz Adriano está de volta ao Internacional. É um jogador que o seu retorno acabou dividindo muitas opiniões. Há aqueles que estão completamente iludidos, que perdem a racionalidade vendo um ex-jogador campeão pelo Inter retornando. E eu confesso que neste momento eu estou um pouco assim. E tem aqueles que ficam com medo devido à idade de Luiz Adriano. Ele já não é mais um jogador jovem, mas é um jogador que não tem histórico grande de lesões. Luiz Adriano assina com o Internacional até o dia 30 de junho de 2024. Então, ali, um ano e meio de contrato para o Luiz Adriano. E ele já tem data de estreia, tá bom? Ele chega na sexta-feira, agora em Porto Alegre. Assina oficialmente com o Internacional. O Internacional será apresentado e deve estrear pelo Inter. Estará à disposição, ao menos de Mano Menezes, para o Clássico Grenal do dia 5. Sim, Luiz Adriano não está voltando de lesão, não tem problemas físicos. Então, chega, treina e estará à disposição de Mano Menezes. Não estará à disposição para esta partida do final de semana, mas estará à disposição para o Clássico Grenal do dia 5. Então, podemos ter a reestreia, e digo mais, devemos ter a reestreia de Luiz Adriano com a camisa do Inter, justamente no Clássico Grenal. Vamos agora falar sobre Charles Arangues, outro que assinou o pré-contrato com o Internacional, mas deve, a princípio, voltar para o Inter somente a partir de julho, que é quando acaba seu contrato com o Bayern Leverkiel. Se isso já é informação antiga, todo mundo já sabe, assim como todo mundo já sabe, que o Inter está tentando, sim, uma vinda antecipada de Charles Arangues, já para ter o jogador, pelo menos no início da Copa Libertadores da América. Mesmo caso de Enervalência. E também, como eu trouxe lá no final do ano passado, Arangues estava pedindo um salário na casa dos 900 mil reais para voltar para o Inter. O que fez com que a diretoria do Internacional, na época, não seguisse em frente. Não tentasse essa negociação com o jogador, mesmo com o jogador dizendo que gostaria de voltar a vestir a camisa do Inter. Pois bem, hoje o colega Leonardo Oliveira, lá de GZH, traz a informação de que Arangues topou receber um salário de 600 mil reais do Internacional. Ou seja, 300 mil reais a menos do que ele gostaria inicialmente. O Leonardo Oliveira também traz a informação de que esse salário será no primeiro ano. No segundo ano, sobe 50 mil reais. Ou seja, sai de 600 para 650 mil reais. Para mim, um ótimo valor que o Inter consegue para ter um jogador extra-classe como é Charles Arangues. É um cara que vai chegar, vai fardar e vai resolver os problemas do Inter ali no meio de campo. É um jogador acima da média para o futebol brasileiro. E digo mais, para o futebol sul-americano. Essa informação dos 600 mil reais eu consegui confirmar no Internacional, mas não consegui confirmar essa dos 650 mil. Só me disseram que sim, será 600 mil reais. Então, informação dada em primeira mão pelo Leonardo Oliveira de GZH e confirmada por mim logo depois. E eu encerro o vídeo falando de Johnny. Quando o Johnny renovou, eu vi muitos colorados criticando a renovação, dizendo que era absurdo, que o Inter estava cometendo uma cagada renovando com o Johnny. Eu disse, esta renovação tem cara de venda. Quem acompanha o canal sabe que eu disse isso no dia da renovação. Porque o Johnny acabou o ano passado muito valorizado no Internacional, inclusive recebendo sondagens de clubes italianos. Pois bem, nesta quarta-feira, os colegas do Globo Esporte trazem informação de que Johnny recebeu uma sondagem do Brighton, da Inglaterra. Ou seja, está no radar também de um time inglês. O Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, deu uma entrevista no início deste ano, dizendo que o Inter precisará vender um jogador. Se não for nesta janela, será na janela da metade do ano. Isso não sou eu que estou dizendo. Foi o presidente do Internacional, que obviamente alega o fator financeiro. O Inter vive, sim, de vendas de jogadores. Todos os anos o Inter vende algum jogador para tentar equilibrar as contas. Os dois jogadores mais valorizados no momento são Maurício e Johnny, pela idade e pelo potencial. A tendência é de que Johnny saia do Internacional na metade do ano. Até porque o Inter tem Gabriel, que voltará de lesão, Baralhas, que pode fazer por ali, Arangues, e está tentando coediar. Ou seja, o Inter já se prepara para perder o Johnny. E ainda tem o Matheus Dias, que renovou o contrato e não tem recebido oportunidades. O Inter quer 8 milhões de euros por Johnny. Cabe lembrar que o Inter recentemente rejeitou uma proposta de um time italiano de 5 milhões de euros pelo Johnny. Por quê? Porque o Inter pretende receber ao menos 8 milhões de euros pelo jogador e manter uma porcentagem de uma futura venda. Ou seja, o Inter quer 44 milhões de reais na cotação atual, manter uma porcentagem de venda também. O Inter tem 100% do atleta. Ou seja, todo o dinheiro vem para o Internacional. E antes de encerrar o vídeo, mais dois convites especiais. O primeiro deles é para tu apoiar o canal. Está aqui no comentário fixado do vídeo o Apoia-se do canal. Com o teu apoio, um pequeno valor por mês, tu ajuda muito para que esse trabalho continue independente e seguindo cada vez melhor. E tem uma série de benefícios, como possibilidade de reunião comigo para tu sugerir pautas, para tu sugerir conteúdos, participar de sorteios, ter Reels e Shorts exclusivos, grupos exclusivos respondendo a tua pergunta, grupo exclusivo para membros do canal com informações em primeira mão, enfim, tudo isso tu consegue assinando o Apoia-se do canal. O link está no comentário fixado desse vídeo. E o segundo convite é para tu comentar também por aqui. Já deixou teu like? Se já deixou, agora comenta por aqui. O que tu acha do retorno de Luiz Adriano? Qual a tua expectativa para o retorno do jogador? Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.